Eu vou mandar uma mensagem no store. Ei, mano. Tais a transmitir. Tais a brincar. Eu vou dar uma mensagem no celular para ver. Vamos lá e se inscrever. Obrigado. O que é que diz? Aparece-me a dizer que a atualização precisa de um reinicio Eu carrego ok, depois aparece a atualização conseguida, depois sair Depois eu volto, vou para o multijogador, o gajo faz uma coisa O gajo faz uma outra vez update Depois volta a dizer a mesma cena Fecha, fecha, fecha a aplicação Agora tá bom, agora tá bom Já deu Estivei 4 dias a fazer isso Ah, mete nois, então houve um dia, tu não estavas cá, estavas a abrir Foi ontem e ontem, acho eu, ou ontem Só conseguimos jogar às 11 da noite, maluco E estava com problemas Não é? Até mete nois Até mete nois Já aumentou aquela porra Já aumentou, eu sou bom, eu sou bom Acampar é maravilha Acampa mais Fiz uma aposta com um sócio meu, o Kukazi Quando tiver 7 dias de jogo Tem que ter 35 mil quilos Eu estou com 2 dias e 21 horas, tenho 12 mil e 400 Eu estou com 2 dias e 21 horas, tenho 12 mil e 400 Tava um 60 e tal Tava um 60 e tal Já vai um Já vai quase um 70 Brinca Foda-se, calhou aquele gajo que começou a jogar agora, olha pra aquilo, nem o Winstein Foda-se 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 O Adriano O Adriano O Adriano Castro, olha lá Foda-se, o gajo está brincando, né? O gajo vai encher churir Vai andar a bebeia Oh pai, oh pai Quero aquele safoda, né? Ele está gravando pela caixa Ele está gravando, né? Ele está gravando O Adriano O Adriano O Adriano Não precisa consumir Cuidado Outra Vamos lá Aperto O Adriano Vamos trocar aqui as caraclars E aí, a gente vai descer A gente vai descer E aí E aí A gente vai descer A gente vai descer e aí E aí Ação! 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 Eu vou estar aí filha da puta a fazer drop shot Tá aí um gajo alagado, tá aí um gajo todo alagado Ya, 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 tá, tá, tá Olha aí, brinca E aí E aí E aí E aí Foda-se Tava 8 a 0 E aí E aí E aí Como o Scott E aí E aí 00 E aí E aí E aí E aí O que é da puta, Dredd? tem só um do outro lado ele vai jogar e aí E aí olha baguil por isso vai eu acho ia ia esse tamanho é o único que mata ai vai foda-se Vá para o meu caminho, continuem! Ah, mentira! Foda-se! Não é que fugaste de novo por aquela cena, maluco? Centinelle Electroupier aqui em place! Ah, filha da puta! Foda-se! 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 O que é que tem? O que é que tem? Ah, é uma arma, cara Vai para aqui, vai para aqui O que é que tem? Ah, você está com coisa rápida Ah, assim está bem Espera aí Com o que? Vou carregar rápido o carregador Todas Ah, mas isso é uma coisa É uma especialidade qualquer Aqui ele dá-me um Ao torcer o kill sem morrer Aqui ele dá-me um parque esta Aliatório Ah 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 E nos envoia de novo ordem. A ordem é cível confirmada. Vamos embora. A ordem é cível confirmada. A minha voz não está a aparecer no mapa. Lá no coisa, no Twitch. Tá, tá. Ah, tá, tá, tá. Oh André, vai mais ao Facebook ver a gente a jogar, oh burro. Ah, o Master está a transmitir. Vamos ver se aprendemos alguma coisa. Ah, 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 ah. Olha, comprou o jogo que está em promissão. Eles botaram o... O equipamento é apoiado no 7F. Acho que está a 40 euros. Ah, ah, ah. Espera aí que está bom. Espera aí que está bom. Espera aí que está bom. Ah, teu pai está a trabalhar, não sou eu. Olha que caro. Nem tem dinheiro para mim. Foda-se. Fui deixar o carro no mecânico, é 140 euros. Tenho que lhe dar. Foda-se. 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 Olha, já subi de nível. Já posso fazer prestígio. Fazer cadalhas? Por quê? Foda-se. Ih, caralho! Apareceram-me 3. Olha o cara. Já queria fazer drop shot. Drop shot é o caralho. Olha ali, olha ali, triple. Ah, ah, ah. Você também ia fazer triple. Ah, ah, ah. Estava conseguido. Pô, eu não curto nada este mapa. Para mim, é a gandam mecânico. O que eu estou a dizer? Não sai de pena. Todas as coisas que ele põe. Mas é maluco. Vá-me levar 140€. Pode ser um bocado caro. Mas é qualidade. O que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer? Não quero saber. Olha, olha. Eu gostava de não ir ao mecânico. Largar lá a nota. Acampa mais, filha da puta. Vai, 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 vai. Você está a usar para ti, de certeza. É bacana. Faz drop shot. Olha a coisa. Foda-se. 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 Oh, eu quero package. Ainda agora estávamos lá? Olha. Olha o que é que me calhou. Já é a segunda vez que me calha. Não quero package. Olha a vista. O cara ainda está aí. Ah, o gajo é um acampado do caralho. Até mete nós. Vai, vai. Está ali. Mata a gajo. Ihhh, a dread. Olha, acho que ele já vazou. Ah, não. Foda-se. 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 Quem esta amarroubando todo isso aquela mano? Hasta que me esta roubando os meus quilos caralho O cara vai ser? up Oh, esse é safado. Não compres o jogo não. Este mapa é guia do caralho maluco. Foda-se, tem ali outro. Ai o caralho. Fica aí escondido. Fica aí escondido. Foda-se a sério. Foda-se. 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 Toma a testagem. Pô caralho. Foda-se. 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 Olha aqui o gajo no canto, no canto! Olha lá no fundo, olha lá no fundo! Foda-se, estamos a perder! Foda-se, foda-se! O inimigo é acolhido, não dá? Ah, ainda ganhamos! Burros do caralho! Foda-se, burros do caralho! E foi com o gajo, dá o t-bank no gajo! Olha aqui! Olha o gajo já quer fazer coisas! Olha aí, t-bank! Toma, toma, toma! Tá bom, tá bom, tá bom! Foda-se, olha a nossa equipa! 20, 20! Foda-se! 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 Me vi espalha! E ai 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 ai!!! Foda-se! Foda-se! Foda-se, essa qui é ada! Amém. Minha informação já está am Fuß o T already anda Rμε. Oh, já viste aquele vídeo, já viste aquele vídeo daquele gajo que leva com pneu, com pneu na... Não, não é na cabeça, é tipo... mas já viste ne? Opa, eu não sei se... Eu não sei se ele morreu. Prisão de Caxias ligou para as recluses fugiram. Prison Break. Promoção da semana. Deixa eu ver se está aqui o jogo em promissão para tu comprar isso. Vá para o caralho, pá. Porra. E aquele comando, Master? É Val alguma coisa? Qual comando? Opa, pera. De novo, vou pôr aí. Vale é val, mas aquele é caro, maluco. O cara é o que, senhoras? Mais, depende. Há dois. Tens o... Tens o... Tens o... Acho que é Nacon. Que chama-se Nacon. E depois tens o outro. Que é o... Da Raiza. Esse... É... É... É melhor. Tens o... Tens o outro. Cont extremos. O que tu queres isso? Foda, está aí mais, está aí mais, caralho Foda, se acampa mais, ó filha da puta Vá para o caralho Apareçam, vais ver? Olha, toma É bom acampar Vá para o caralho Vá para o caralho Vá para o caralho Vá para o caralho Olhei, olhei, atrás do fronte Vou me chamar de camper daqui a pouco Vá para o caralho Vá para o caralho Vá para o caralho Vá para o caralho Só estou vendo aqui uma merda Só estou vendo aqui uma merda Olha, onde já foi? Foda-se, como assim? Oh, um inimigo! Master Package atrás! Entra em um grupo de drones aliados em um espaço aéreo! Ah! Que cavaleiro espera! Vamos! Uh! Foda-se! Foda-se! O que é isso? Opa, então só estamos nós três, Dredd. Ah é? Então bora lá, bora lá tratar disso, quer dizer? Bora, bora. Chanta mais um. Doze, tamo ai. Vou tratar disso. Ué, eu evite. Tá bom. Ah, já entraram mais dois agora. Eu não estava a jogar a pouco. Tá aí um sniper. Só pica uma cena. Solho do Sul. Não, 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 não. Eu estou, 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 estou. Eu sou o Turquinho. E aqui, não vai. Tem aqui. O que é isso? Master, puxa o package Ah, está aqui no fundo, está aqui sozinho Olha um Thor Vamos aqui, espera aqui Olha, fiz Thor, não quero package Oh, maravilha Olha aqui Olha já Olha ali Ah já dois Olha Olha mais dois, três Olha para aquilo Estás a brincar aqui Estou a ver, estou a ver Estou a esperar que os gays entrem aqui em casa Estão a disparar Thread Foda-se Estou a esperar Estou a esperar que os gays entrem aqui em casa Estou a virar Estou a virar Estou a seen Está coxa Estou a virar Estou a ter uma sorte do caralho com os carepacks hoje. Olha ai ai, coste-lutor, olha ai, coste-lutor. Fiz essa mesmo? Estou também. Bora, bora, manda isso. Calma, calma. Rap está quase acabado junto. Então, espera ai, é já. Vai para aqui, como é que são? Bora, bora. Calma, calma, tens que apontar para os quadrados. É isso. Elas estão dentro da casa, é foda, eu vou para dentro da casa. Não, vou comprar. Vamos lá. Não, olha. Não, dá, dá, mas se quiser apagar. Só tem um gato, só tem um gato. Só tem um gato, só tem um gato. Só anda-se. Ei, que puta de vergonha, Adred. Só anda-se. Estás a ver, filhas da puta? Enquanto eu vou ganhar, ela acamparei à volta. Olá, Adred. Tira-se, vou matar esses gatos. Oh, viste os gatos, estavam a ganhar por 20. Estavam todos contentes. O melhor então é o de baixo, não é? É, o último. Vai, viaja bem. Está aqui, estival. Carma, luta, se a dizer. Tem 50 paus. Não liga, não liga os fones aí? Ah? Não se liga fones aqui? Não sei, não sei. Acho que sim, não sei. Não ouvi. Hum. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Hum. Eu, eu, com, com o, com o assentão, então. ... Já te disse, moleque já te disse... ... 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 Máster, isso é o que me dá mais gosto, Máster, é tipo, darmos só 3, darmos a volta ao jogo e os gás vazarem. Para mim, isso é o que mais me... foda-se que eu ia dar puta. Mas era um gajo saber quem é que tava aí e mandar mensagem aos meus todos. Eu curto da titã Andrade, mas essa puta da arma, as vezes... ... Olha, 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 olha! Outra coisa, eu acho que a Karma... ... é melhor sem coisa, sem... ... sem feliciador. Qual é a Karma? Qual é a arma que eu uso? Pô, caralho! Olha essas aí tudo! Ah, pô, caralho! Eu me vi! Oi, não morro! Ah, caralho! É isso! Matar, aqui atrás, no gajo! Atrás, no gajo, atrás! Ah, a filha da puta matou! Tem package, vou mandar aqui na bomba. Ah! Ah, lá está o gajo, pá! Foda-se! O gajo ia fazer drop-shots! Foda-se! Por que que pariu, maluco? Como é que é, Chico? Onde está parecido? Aí, olha para aqui! O gajo está muito grande e não avança! Aonde? Aonde? Sim, vai! Ah, estão lá dentro! Mas, tem um bacana da nossa equipa aqui, aqui no cantinho. A avançar, avançar! Olha, olha para aqui, o gajo está fazendo drop-shots! O que eu estou fazendo? Eu estou ficando perdido! Ah, valeu! Oi! Bom! Vamos lá, com outra estratégia. Isto aqui não está funcionando. Ah, ia fazer triple, Dred! Está embaixo do chão, está no chão! Está no chão! Isso! Isso! Está aí, tem a vir! Oh, não levam nada, Dred! Olha para aquilo! Até ficam maluco! Tem um gajo a fazer drop-shots e tem outro que tem partidos. A gente poderia faltar. Cuidado! Está lá, está lá! Estamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estou, estou! Estou! Gosto! Estou, estou! Ah, mentira! Olha... Vai que lindo! Oh, meu Deus! Eu vou andar para a bola no chão! Eu vou andar para a bola! Ai, você da puta Oh, dá satão, caralho Tá deitado, já o voo Eles gás tão na coisa, eles gás tão lá dentro Tá no gato, ah é Aqui, fora, aqui fora, atrás de... Não cai, não cai um Tá, tá compatível esses gás, escuro Pois tá Se fosse só um, acho que não deu Tá no gato, atrás de ti, tem lá um Cuidado, não está Ah, apercei um do outro lado Vai Tá Ah Acho Já já veio, só matou 5 Foda-se, tá sempre assaltado, filha da puta, Dredd Foda-se Ah, é um gás na casa Dá-lhe aí, Master, aí nessa casa Dá-lhe Puxa mesmo da arma Fica com o suco e dá-lhe Não desce, olha o campo Tchau, bucho Foda-se Foda-se Foda-se, matou o gás Foda-se 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 Que camper, filha da puta Foda-se 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 Ó, esse bacon está aí Foda-se é um campo Ah, lá no cima dessa área não Foda-se 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 Vamos cair Música ... Eu tenho medo de fazer isso Oh, maluco Peraí, não estou a ver o... o Battlefield com o combate aqui Comecei Está bacana dizer que já vão começar a jogar competitivo no Battlefield 1 Competitivo é tipo o que? Competitivo, maluco Sei lá, tornaios e o caralho Não sei, não sei Eu não estou a ver aqui Não estou a ver o Battlefield 1 com o competitivo Tempo E tempo Tiro Fim Fim Tiro Eu acho que Domination não é o único modo que pode de coisa, que é compatível com o competitivo, mas mesmo assim, falta armas ali, mas falta armas. E ainda agora, por acaso, eu vou cantar, vai dizer que faltava armas, por acaso. Ainda agora eu vou cantar, vai falar nisso. Vai não, põe a cabeça, põe a cabeça, filha da puta. Vai, anda, passa um drop shot, vamos embora. Passa essa merda. Vai, dá-lhe, é isso mesmo. Vai assaltar, filha da puta. É isso mesmo! Não. Mais um deadshot. Oh caralho. Atrás, atrás. Dentro da cama. Olha, Left Game. Dois já foram. Ainda por cima são nossos. Foda-se, ilhas da puta. Ah, nas costas. Foda-se. Foda-se, três contra seis. Assim não dá. Vamos devagar. Não, não vamos. Não, não vamos. Mas estamos a ganhar, a devagar por aqui. Foda-se, três contra seis. Ainda por cima está de um chaco ali com aqueles comandos e o caralho. Foda-se, está acampado, Red. São seis e estão a acampar. Foda-se. Já está, já está. Já conectaram. Vai, Master. Ainda vai ter mais duas armas de... em cada classe. Pois, já. Agora, isso é que quiser... É que quiser comprar... Cai um pouco mais a dizer que vai haver mais duas armas... Ah... Duas armas para cada classe no próximo DLC. Mais aqui ou no Battlefield? No Battlefield. Ah, vai aqui. Ah, vai ter graus. Estes gás, das duas patilhas, Greg. Estão por aqui, não nos. Viva-se. Foda-se, caralho. Que joga da merda, olha paraquilo. Foda-se. O inimigo lançou um drone de bruyagem Um sniper! Arrastam do hotel! Vale Master! Ah, caralho! Foda-se! Gun the camper, man! O bolt! Foda-se! 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 Quem me mandou carregar? Caralho! Foda-se! 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 Foda-se, tá cagado, Red! Foda-se! Foda-se, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Estamos quase a ganhar Móvimento detectado Lé-ve-anoncer, um outro progagem dramática Agora, aqui, fodas Apuie para drone alié, ativo Entra em um colíno de drone alié na do espaço aéreo Oh, André tá atrás de ti, caralho! Acho que é que agora alguém parou de lá até ele. Coda-se! 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 Vai começar a te voar ali. Tchau, tchau. Tchau. Vou experimentar aqui uma nova combinação. Tchau. 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 Eu vou pegar as bombas aqui, peraí. Tem um aqui, tem um aqui. Ah, nas bombas. Não já era. Ah, vai. Vamos ganhar este combate. Apuie para Drone Allier Active. Um maio. Ah, filho da puta, tomo de um gato. Já. Vou mandar a V-Packet. Olha, tem um gato aqui. Tem outro. Ah, merestu. Merestu, merestu. Ah, mentira. Desce. Calma aí. Já. Já. Espera aí. Ah, não deixaram. Os inimigos estão entregando, caralho. Espera aqui. Olha ali. Ah, foi não. Está rápido. Bom trabalho. Está bom ou não? Está bom ou não? Eu creio que os parametres da missão eram... ... 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 Foda-se eu tenho que ir lá nisto mano. Onde? Rodízio de marisco. De marisco, de marisco. Gambas, chapateira, amêjoa. Foda-se eu tenho que ir lá Adrien. Comigo eles ficam a perder. Ah? Volta mais atrás e lança isso. Comigo os gajos ficam a perder. Ah é? 20 euros eu comprei 50 euros de marisco. Olha o gajo. Só gambas e o caralho. De um dos um dos. Ele vai ficar com o arco. Foda-se a perder. Trif взять. Foda-se a perder. Foda-se está bom. Trenha. Foda-se. Foda-se. Foda-se ela vai dar. Foda-se. Hum 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 hum! Só te digo uma cena, estamos a partir isto tudo, Dredd. Já a ver. Vou já para a esquerda. Não, eu vou... Já, já por aqui. Sempre por aqui, por aqui o meu caminho. Já apareceu. Olha, já apareceu. Está aí um robô do lado direito. Desce. 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 Desce, os gachos são muito burros, Dredd. Desce. Aqui, aqui, aqui. Ai, é mentira. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Que pega, jovem. Desce, por amor de Deus. Botei pra trás. Foda-se então! Eu morro já aqui? Ah, foda-se! Tem que ter mais cuidado. Foda-se! Foda-se, grata-se, grata! Você tem outros menino! Foda-se! Foda-sered receivers esse jogo, foda-se. Vai�ановar! ông referência, com a�ifelência! Eu tenho uma buzé aqui Como é? Eu tenho que fazer aqui Eu tenho que fazer aqui Caralho, eu fiz essa arma Ah, porra, 10 eles não querem crer eles não querem crer eu vi que ele aqui olha o burro desse caralho olha o caralho esse cara olha ali lhe a dar a direct é aaaah olha fiz assist olha já ah foda-se epa caralho é por isso que eu não gosto de score strict com gasto em que tenho que perder tempo a colocar fodas morri ali só para pôr a puta da a puta da se intrigar aqui controla protege o coiso ea 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 fiquem atrás não avançou para o lado não avançou para o lado vou ficar aqui mas eu agentei a troteira ali eu estou aqui por que está tranquilo por que está tranquilo? tem nenhum nas costas por que está por que está estirando? matai 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 e ai desse lado matai 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 patate Tem um lado esquerdo Tem mais outro Tem mais outro 012 Olha ai Já vi Tá lá no fundo Ah tá lá no lugar do Tô sócio Ah tá no pau Ah estão lá dois Estão dois, estão dois Estão dois, estes lá Estou nhanceder Cámona 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 O dos cams a perder O dos cams a perder Scarab em mim, ativo Olha o meu Package! Olha o meu Package! Pô, deve ficar longe, caraca Ah, cobrão! Ufff Quem acompanhou o Package? Vai! Estou ali do Sparta, tem cuidado! Abaga! Abaga! Pô, deve estar mesmo a fazer dropshot A maia, aquele fome da puta A maia! Já é! Pô, 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 pô! Pô, pô! Incrível! Mas não tudo! Um, um e dois, caralho! Échec de l'objectif! Recomprend! Não! Pô! 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 E aí E aí Cível identifié. Vamos ficar ai com os gás? Tem lá um Tuga. Basou? Ah pois não. Esta outra ai, não é espanhol. Não, não é espanhol. Já está usando aqui eu vou ficar, né? Não tem movimento. Dossier Stratégico, Scar enviado. Ah, caralho. Aonde? Foda-se. Se aparecem as costas eu estou lá 3, guys. Foda-se. Ah, vai aqui. Foda-se. Foda-se. Estaban os caros. Foda-se. Nos adversários pegaram a força. O inimigo lançou o drone de brayage. Especialmente. Foda-se. Tô, professor. Opa! Oh foda-se entrou um ai! Entrou no meu lado! Ok! Opa! 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 Descubra! Mas para R$2 Mas para R$2 O que é isso? O que é isso, Drone? Oh, da escoma! Drone-enheimi à proximidade! Olha, vai! O inimigo a fez a moitié do chmin! Elimine-os! Só a vez que tu vais me desculpar mais a luta, Drone-a-a-da-da-da-da-da! Fica pra mim, eu tenho que acabar a chave! Laza, laza! Ah, nada, bora, bora! Aganix, se não tá a dar mesmo pra nada Ah foda! Estão mesmo lá a acampar os direitos! Você está a ver? Se tu não acampas aqui, ele vai pegar a bola fora! Vamos lá! Foda-se, tá aí, tá lá o outro fundo deitado. Foda-se, 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 tá lá o outro fundo. Foda-se, tá lá o outro fundo deitado. Foda-se, tá lá o outro fundo. Foda-se, tá lá o outro fundo deitado. Foda-se, tá lá. 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 Foda-se, tá lá o outro fundo deitado. Foda-se, tá lá o outro fundo deitado. Foda-se, tá lá o outro fundo deitado. Foda-se, tá lá. Foda-se, tá lá. Foda-se, tá lá o outro fundo deitado. Foda-se, cão pra aí, caralho. Foda-se. Bom amor a Deus. Bom amor a Deus. O Kawa, foda-se direito, tá? Disparei para o gajo baixoso, foda-se. Foda-se. Oh, esse paciente que acabou de me matar, tá ligado de caralho. Ainda não consigo. Ah, assaltou por cima de mim. Ah, assaltou por cima de mim. Foda-se. Ah, era. Olha para onde é que o gajo... Hum... Ah, o que a foda-se? Olha para onde é que o gajo... Ah, o que a foda-se? Olha para onde é que o gajo... Hum... O que a foda-se? O que a foda-se? Ah, estão todos... Estão todos lá na barraca, caralho. Apuie para o drone ali-actif. Ah, desce o jorda... É o que a foda-se? Ah, sai ali. Ah, sai ali. Estão indo atrás de outro. Não é o que a foda-se. olha Vá para o caralho, Red, foda-se, tava quase a fazer um moardo Tá todo lugar, Red, foda-se Foda-se, que campos, caralho São os quatro São os quatro contra os céus Foda-se, que campos 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 Foda-se 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 E aí, caralho, olha, ajuda aquele pé aqui, esse negócio, voou louco. Drone enimi à proximité. Drone enimi à proximité. Lá no fogo não, André. Tá tarde demais. Foda-se, não jogamos o caralho. Quer dizer, eu... Sai daí, caralho. Sai daí, caralho. Aquele também com 500€, acho que é comprar um Ferrari. Quem é que vai comprar um Ferrari? Um sobrinho meu. Podia-lhe pôr aí carros bacanas, não sei, ATBs e o caralho. Quem é que vai comprar um Ferrari? O que vai comprar um Ferrari? O que vai comprar um Ferrari? O que é isso? Faça mais um ou dois Fica mais tranquilo Fica mais um ou dois Ainda mais Não tem alguém a ver Tem um gajo aqui Não tem um lugar aqui Não tem um lugar aqui Demonstrate Tudo e dois Tomei, tomei mas, tomei dois Ya, dada Mata aí Outro Tão aí, vai, entrai, vai, vai Tem um risco, tem um risco, tem um risco Tem um risco Tem um risco Ah, filha da puta, Dredd Eia, p*** caralho, vai, 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 matisse Nada Boa, deixa eu mandar aquela merda Aquela bomba Oh, caralho, olha o gajo, p*** Onde você está? Então, bora, na espera do que? Venha ou tá? Apuie para o drone aliactivo F***, está tudo ligado Eia? Tiii, com caralho Atrás de ti Atrás de ti Sai, sai Atrás de ti Umba Eu matei um Eu matei outro Eu vi, f***, estava a seguir os gajos Ah, p*** Eu matava Ah f***, está deitado no chão, Dredd Com o esquilha da p*** de buscar o Adrien Ah, nasce-lhe na p*** Nalho Tuma Estás a faturar, ainda tu queres ir embora Professor, professor Olhei, olhei, olhei Olhei, vou partir isto tudo, maluco, estou-te a dizer Continuem Estão a ver? E- Estás a atender? Está cuidando de isto? Estás a atender? Estás a atender? Estás a atender? Aqui, aqui, aqui Escoce Tu é um novo voce Oh... Seus Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai C- Olhei, olhei, olhei Olhei, olhei Pode ir Tá doce? Já não dá? Calma! Ah, o gajo meteu aquela merda! Foda-se! O gajo meteu... O gajo meteu... O gajo meteu aquela... Aquela cena, mina, a armadura! Se não, eu fudio o gajo! Ah, é, 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 é! O avião também não está a fazer nada! Aqui é um gajo todo lagado! Espanhol, breve! Olha para aquilo! Quase embora! Olha aqui! Dá-lhe, dá-lhe! Calma! Olha aqui! Olha aqui! Espera aí que eu vou te cobrir! Está indo um gajo até aqui! Ok! Tá aqui! Todos! Tá lá, tá lá! Ah, toma coisa! Toma coisa! Vamos acertar no... Ah, então deixa! Ah, não consigo! Não consigo! Não... Não consigo chegar lá! Vamos tranquilo! Ah, f*****, estamos logo assim, Dredd! Foda-se! Ah, que triste, caralho! Foda-se! 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 Mas é maluco, estávamos a perder, está ganhando! Foda-se! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Toma! É isso! Caralho! Toma! Olha para aquilo! Olha para aquilo! Olha o que eu já tenho! Quem fez isso? Foda-se! Você estava a mandar o meu trem! Foda-se, Master! Caralho! Eu ativar o meu e não estava a dar! Olha aqui! Olha aqui o que eu já fiz! Olha aqui o que eu já vi! O que é que isso faz isso? O que é que isso faz isso? Já está! Já está feito! Já está feito! Espera aí! Não ponhas! Não ponhas ainda! Não ponhas! Não ponhas ainda! Não ponhas ainda! Ah, foda-se! A tua bala, caralho! Foda-se! A minha? Estou brincando! Estou brincando! Estou brincando! Ah, eu já tenho outro caretac! Estou brincando! Ah, aqui não! Estou brincando! 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 O Coz não mata o... Aquela nauta. Aquela nauta. Não mata nada. Não mata um cara. Vulture, Vulture, não mata um cara. Vai matar. Tem um garri, tem um garri. Tu vejo o outro para trás. Já, já vi. Vai matar. Tá. Aaaaah! Já já matou. Não é, não é? Você já matou. Você já matou. Certo, é. O Sniper te cã, mas... Eu quero aquela arma dura, eu nunca sabia Maravilha ou não? Não é Qual é o coiso? Qual é o coiso? Fica essa bateria no comando matar a um dread Vou descansar Filha da puta Mastar olha ali Estou a ver? Estou a ver? Estou a ver Estou a ver Estou a ver o gajo legal Está bom ou não? 33-7 Maravilha Olha ali aquele gajo morreu 22 vezes Se fosse os três solos, já tinha abandonado o barco, há muito tempo Foda, só temo, só temo Foda, esqueça isso, maluco, eu jogo muito Não, não, estás a jogar, estás a jogar, seu senhor Aí, aí, entre aqui dentro, já está a subir, já está a subir O teu? O teu, o teu, o teu Ai, 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 é o que eu estou a dizer, já estava num 700, vai ali tudo, mas está bom Até que nada estou a apanhar, nada Pô, o teu também já está a subir, estavas com 800 e tal, já estás com 900 e tal dread Foda-se Deixa lá ver quantos kills já tem 12.700, estás a ver? Só num bocadinho já fiz 300 kills Ele não acredita, eu quando tiver 7 dias de jogo vou ter mais, tipo, há uns 40 mil Foda-se, ainda vou bolir, dread Ah, pronto, também vou bolir Tá bem, mas eu tenho que fazer o inventário e tenho que fazer isso Sais a que horas? Sais, às 23h Às 10h daí Só faço 5h, né? Hoje, hoje só faço 5h, se não os outros dias faço 5, 7h Todas, só faço 9, caralho Tá, mas eu não estou a coisa, não estou a ter 1h Tá, ok Todos os dias que trabalho faço 9 Umba Vai uma bucha Umba 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 Hehehe, podias que a gente está bem Podias que o cara muito está bem Podias que o cara muito está bem Podias que o cara muito está bem Estou 5x0 3x0 Acampa mais, filha da puta Ias-me fodendo Não há de package Não Estou ganhando para ninguém Estou não Olha o gajo ali, o camper Olha ali o camper Está, está no gato Está no gato Está no gato, eu vou lá por trás Na estátua Eu vou lá Espera ai, estou a chegar Um já era Não, já foi Olha o gajo Olha o gajo Oh, o gajo que ia abusar deste sócio Dredd Foda-se Oh, o gajo estava atrás dele e ia puxar tipo das... dos punhos, matei-o logo Os gajo estão no gato Os gajo estão no gato Ok, ok Estão dois, estão dois lá Vai, vou mandar package Vou mandar package Vou mandar package Manda O camper vai, meu Deus Foda-se Espanhol Caralho Foda-se Olha aí Tu não achaste o OP deles, Dredd? Ok Vou matar, vou matar alguém Mata ninguém, foda-se Os gajo estão todos ouvindo Nervaram, foda-se Nervaram Mentira, mentira Caralho Foda-se Os gajo estão todos lá embaixo Estou nas bombas, eu estou nas bombas Foda-se Foda-se Caralho Pá Estou em package Deixou um homem entrar Foda-se Equipe de merda Foda-se 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 Ah, mentira! Hum, puxou-me! O que foi? O que tem que fazer? Isto aqui é esquerdo? Não, é pior. Lá vai aquilo! 200 pontos! 200 pontos! 200 pontos! 200 pontos! Vê aí! Vê aí! Não sai daí! Ah! Ah! 200 pontos! 160! 90 pontos! Não deixe! 90 pontos! 40 pontos! 40 pontos! Foda-se! Vai fazer o avião! Mata esse! É bem! É bem! Foda-se! Já fiz! Já fiz! Não quero fazer! Ai! Caralho! Tava a limpá-los todos! Mandei aqui packet aqui atrás! Calma! Ah! 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 Roubou do caralho! Cháu! Vá na boca! Cháu! 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 Dê ні! Vága, vága o meu sniper em cima da minha boca. Vága o meu... Brilhante. Envoie as données de mission ao PC. Brilhante. 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 ... Peraí, 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 mas eu prestígio. Ainda não dá para... ... Ok, ainda não deve dar, é a seguir, a seguir já faço prestígio. Olha, e tu também, mas o jogo já faz. Só vou dar prestígio, meu. Este comando está todo fudido. Este mapa, cara. Não curtes mesmo. Aí o mapa que eu curto jogar é aquele da parede, que tem tipo uma bola no meio. Toda, ainda nem apareceu. Toda, ainda não. Ah, curto toda a neve. Toda, se ainda não chegámos a alguns mapas, deixamos aqui. Olha, está aqui. Já é. Já é. Já é. Oh, dá-se cair, Drey. Aí, os gatos, não é uma nossa espécie de coisa. Ah, aqui eu vou, assim, passar por aí. Ó. 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 Quê? Ó. 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 Foda-se, caralho, pá! Acaba mais, filha da puta, pá! Ai, olha o carro! Foda-se, é só de deitado! O que é que é que é que é o caralho? Por amor de Deus! Morra! Omba! Omba! Ataxe para os dois! Trip mine, já! Tô omba na boca! Opa! Vai atalar o fumo! Omba! 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 Não torna bem. Vamos lá. Hehehehehehehehehehehehe Oh guys, we've got a base. Então vai pra ai caraca. Tá te com medo? Calma, calma, calma. Tava virando contra a vida. Olha, olha. Já era. Olha. Eu também estou quase. Eu também estou quase. O lugar está bem em cima. Toda sorte que eu tive. Onde é que estás? Estou aqui com o... Oh! Desaster! Um espírito! Então. Pô, deixa matar um. Falta 90 pontos, caralho. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai atrás de dedos, caralho. Tá só brincar ou o quê? Olha aí. Coivinho, caralho. Mas o quê? Ah, senta bem, senta bem. Vai pra aqui. Pô, deixa de foder. Ah, a terra tremeu. Fodeu-me logo. Olha, olha, já tenho uma horda. A senhora. Não, não tenho. Mas é maluco. Já fiz o meu. Tá escutando? Tem que me dar um scorestreak. Tem que me dar um scorestreak. Temos que pôr aquela merda. Ah, isso aqui não dá, caralho. Pô, velho. Aí vai aqui. Tá tudo acampado. Não sai. Aí não. Aí vai aqui. Já não sei. Estão todos lá vindo. Aonde? Aonde? É, olha aí onde tá caindo. Não vai, não vai, não vai. Não vai do mapa. Ah, é assim. Toca, toca. E estamos empatados. E estamos empatados. Olha, o packet é aqui. Ah, vou lá, vou lá, vou lá. Olha, já era o packet. Vai, rola. Ajuda, ajuda. Ah, deu uma coisa, Dren. Deu, tá aí, tá aí. Pega, pega, pega a merda. Pega tu, pega tu. Pega tu, que eu dou de covar. É, não é um Trinity, roca. Tá tudo acampado. Não sai. Só sabes como é que eles são. Filha da puta, Dren. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Aquele Adriano, filha da puta, Dren. E aí, eu foderiquei pra todos. Foda-se. Caralho, não morrei por só. Foda-se. Tá todo lagado, ô rapaz. Foda-se. Dá-lhe. Oi, tem a direita. É o teu? Não é do carro. Votos vão melhorar e parem para o nosso lado. Votos vão melhorar. Calma. 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 Vou dancar. Manda, manda ver que tá com atacado no jogo. Foda-se deitoso, caralho. Vai, vai, vai. Tais lá, tais lá. Oh, adeus da montagem. Não, 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 não. Mexeram a unha agora. Mexeram a unha. Deixa um ataque no volume, caralho. Olha aqui. Não, não, não. 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 Só estou aqui a perder o meu tempo. Vou tirar já estes cores estranhos. Olha, foi o último kill. Oh, Master, olha aqui. Olha o gajo aqui a acampar, mano. Vê. Havia um gajo lá em cima. És tu que estás a jogar com isto. Sim, sou eu. Mas isto não é o Thor. Ah, o teu está diferente, mano. Oh, o teu está diferente. Foda-se. Assim não matas um caralho, maluco. Fico não. Tens a atirar aí. Assim não. Tens que cargar no quadrado. É? Não sabia. E no quadrado faz o quê? Fica a maneira diferente. É como se estivesses a jogar com... Difícil de afastar. Imagina, no mapa aparecem uns quadradinhos. Estás a ver? E aí tu já sabes onde é que eles estão. Assim não. Assim tu não consegues ver. Sim e não. Aparece. Aparece quadradinhos. Só que os gajos estão sempre dentro de casa. E os mísseis não chegam lá. Ah, ok. Assim é normal. Espera aí. Espera aí. Eu vou mudar. Vou mudar. Vou pôr os force tricks. Que vai mudar sou eu. Ainda de cima um gajo não pode jogar. Enquanto está com aquela merda. Mas é para o RX-8. É que é já. O RX-8. O gajo anda sozinho. RC-8. Como é que é? Ah? Maluco. Foda-se. Tava a dar um grande bagulho maluco. Foda-se. O RX-8. Como é que é? Qual? O RX-8. Aqui é o robô. É fixe. Eu puxo. Eu vou pôr. Eu vou pôr. É fixe. É fixe. O robô vem sozinho. E a equipe é um robô guarda grana. Entra no mapa. Mata os gajos todos. Mísseis e o caralho. Tá bom, tá bom. Eu vou pôr já isso. É maravilha. Eu vou pôr já isso. Eu tenho que fazer 900 pontos para ter a Sentry. Faço depois o avião. E faço esse robô. Também pôr esse robô. Adversário do 7 Def en la broche. Investissez le champ de batalhe. Match à mort barriquine. 2 TB2, 3 TB1. 1 TB11. 1 TB1. 2 TB1. 1 TB1. 5 TB2. 2 TB1. 2 TB1. 1 TB1. 3 TB1. ai um robô filha da puta não morre e aí 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 mas e aí e aí e aí e aí e aí Deixa o gajinho, bora. Ah, pô, caralho. Bora, deixa o gajinho aí. Olha lá, um bem grande. Não morra, já anda pra cá, pra dentro. Tô fazendo o QD22. Ah, não, o robô não morre, né? Morra? Não, não. Cuidado, tá aqui um gajo entra a casa. Ah, fudeu, caralho. É de muita burra. Foda-se, estamos ali na tumba. Pega, garilho. Pega, garilho. Tá bom, ficas com o 25 de QD. Não morras. Eu vou atrás dele, porque eu não tô... Olha ali, triple. Como isso? Pega, mas é maluco. Foda-se. Tá lá. Já destruíram. É, é capaz. É, é, já destruí. Uma. Caiu bacana. Caiu bacana coisa. Não posso morrer, caralho. Não posso morrer, caralho. Tô 50 pontos pra fazer um avião. Pensa fazer valor. Pois. É muita burra. É só escorpir. Ah, pô. Desce aqui pra carregar a puta da arma. Tão do outro lado, tão do outro lado. Tão do outro lado. Ah, pô. É pescado, meu Deus. O senhor, sim é notificado. É sim pescado. Como é que é isso? Como é que é? Master, 200 pontos para fazer o meu... Para fazer o meu... Para fazer o igual aqui Olha, 25 pontos para fazer o... Ai, morri, Dredd Filha da puta Foda-se, Master Foda-se, Master Foda-se Não, mano, morri... Estava a fazer aquela merda que tu fizeste Foda-se 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 E se eu acoblite, tem que ser um radar. E mesmo assim, deve ficar sempre mais. Foda-se, fiquei 25 pontos para fazer o erro. Foda-se, filha da puta. Foda-se, me acompanhasse... Question 3. Foda-se, me acompanhasse... Foda-se, eu estou só na internet! É isso aí. O ver por a missão, mostre-o que esse DEF strunha no ventre. Ué, este é morto. Nada. É, é, está feliz. É, é. Os bacanas também precisam de correr, precisam de taula. Precisão de que? Ah, filha da puta, tu e o teu scut, mano. O Ziggy, não sei das quartas. Já lhe mataste, é isso mesmo. Tem um gajo aqui. Onde? Tem um gajo ai, tem um gajo aqui. Ouvir, ouvir, ninguém quer saber. Oh, Deus. Calma. É, é minha. Tem um gajo na nossa equipe, mas nós jogamos um caralho aqui, ó. Sabe, sabe, caralho? Mata, mata, mata. Eu vou desesperar. Não é bom. Eu sei que eu estou aqui. Figa o teu scut, toma lá, filha da puta. Ah, mentira, pô, desce. Pantilho. Fugue aí. Um dos. Um dos. Um. Oh, colegs. Que bullies. Vamos encarar esses menores. Um dos, um dos. Um dos. Um dos. Um dos. São drogas e ativos É, mete esse carro no caralho Fooode-se Oh, o Lucas está metendo esse carro Mais de munição, eu rechargo Ele está lá em cima, ele está lá em cima Foda-se atrás, foda-se atrás, aprende É bem, Master, é bem Vamos Ah, mentira, mentira, mentira O Lucas está aí acampado dentro da casa Fala Fala Eu estou aqui Eu estou aqui Fala 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 Contacte ali Acabou? Acabou? Sentinelle Electrifié Alliés en Surveillance Apuie par Drone Alliés Actif Sous-titrage Société Radio-Canada Apuie par Drone Alliés Actif Ah, pô, esse? Ah, esse gage, é o único que também me mata Ah 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 A Ah Ainda fica de olhar para o ar Bom, quem quiser entrar é melhor que entrar Você está a correr um tamanho Eu só não fiz o coice porque o coice matou Deixa eu só ver aqui uma coisa Maluco Já há 3 jogos que eu só faço para cima de 3 Pois é Eu fiz 4,71, 3, 4, 3, 89 e agora fiz 3 És tu e eu Estão a dizer Não, olha ali a sério Olha lá o meu 4,71, 3, 4, 3, 89 e 3 Está a dizer Está a correr bem Está a correr bem Foda-se fiz a Sentry em 3 E logo a seguir a Sentry é o coice Só que não deu para fazer A Sentry em 900 3,72 A tua média é de 3,72 A minha média é de 4,81 Está bom Olha ali aquele filha da puta O QD do gajo é de 9 Ah, mas também começou agora Qual 9? É 0 e tal Mais louco Somos os que temos mais QD Mais tudo É para partires tudo Não sei, não sei Não, mas este aqui é o meu ultimo Este aqui é o meu ultimo Tu entras a que horas? É 6 e 45 Aí já são 5, não é? Já são 5, não é? Ok, ok Foda-se Dá-me a correr muita dor Se direto que tivéssemos de falta Ah, agora é que ele aparece? Ok Isso é legal Ganda suco O gajo estava ali na estátua Tirei a arma, suco Ganda suco Como é que é? Foda-se 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 Brincar É, brinca mais O Master está aí assim Desaparecer aí Tá Caralho Ah, tive de ir arranjar os postos Tirar aí uns calmos O que é isso para a gente? Não é nada Tá no cu 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 Tá lá mais Toma Toma Tu e tu drop shot Toma lá Foda puta E Lucas 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 Oh Está passando Toma 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 Tá aqui eu te paro É um gás o nosso grito Ó, tá eu te paro a capa dentro Olha, eu vou logo Oi, 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 oi Ei, dei Tá no gás, tá no gás Oh, 10-3 Aquela estátua Eu vou lá, eu vou aguentar Já tá, já puxei Tem outro, tem outro Joga direita Mas não sai Não sai, fica aí Me ajuda Vai Vai atacar Acho que eles vão aparecer aqui Ah Tem aquela arma especial Ó, tem um gás aqui com uma arma especial Ah, foda-se É o Lucas, olha lá o gás O gás matou 5 em seguida Foda-se Deixa o gás aparecer aqui, o gás vai lá o cu Caraca Doe um ennemi Doe um ennemi a proximite Tá lá no fundo E vai? E vai um parcer aqui Não veja? Tá lá em cima, tá lá em cima Foda-se Ah, foda-se, direito Tá lá no estado, lá no estado Entrou Olha aí, cuidado Foda-se Foda-se, essa bomba Ah Foda-se, essa bomba Foda-se 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 Até gosta É, vou morrer Vou morrer Tá? Tá solindo? Aí... A nave Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí que é um gás Olha aí, caralho Foda-se, tá aí Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Todos os Panaits Sucreiam aqui A luta Muita guerra aqui Oh caralho Oh caralho Caralho, fica mais Dale Vai colar em cima Vai colar em cima, na escada Já, vai vir aqui Já disparou Foda-se, não toche o caralho Dale, dale Acabei de tocar Vai Ah, foda-se Caralho Estão felizes Toma E o pilinhas Ah, essa aqui, essa aqui Como é que terão a vida que é lá Assim da puta Ai, estamos apagando Caralho Ah, foda-se Lá no coi Estou a ver, estou a ver Dei assist Oh caralho Tem coisa Tem coisa Tem coisa Tem coisa Tem coisa Tem coisa Já foi Já foi Toma Ae Tum Mata Mata Tum Mata 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 Ae Mata Foda-se Filha da puta Toma, eu estudo do jogo aqui, fomento para estragar o meu QD. Não é sério, olha o gajo ilúquico. Foda-se, as balas não acabam. Foda-se. Foda-se. Tá bom. Esperantar. Bom. Tá na minha hora. Não estou de folga, como certas pessoas. É isso. Estou de amanhã? Ah, logo à noite. Ah, sim, logo à noite. Já às 10 horas, já estou de folga. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Já às 10 horas? Hã? Sim. Já às 10 horas? Sim, sim. Tá agora. Eu acho que... Já está. Eu acho que... Amanhã, já estou com o QD 2, ô Calamones. Então não. 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 Não é. Você, senão vou chegar contra aquele filho da puta outra vez. Vou estar lá na boca. Até embora. Ah, se calhar vou eu ir pra cama outra vez. Obrigado. O Zé Babo vai chegar não sei o que? É difícil, maluco. Desses cagalaninhos. É difícil só cobrar isso. Tem que ganhar aqui uns troféis. Vê se acabou essa caminhada. Qual a caminhada? Seba da podre. Seba da podre. O homem do peixe. O peixe é que é fixe. É isso? É o Vanirosa. Joga isto. Estou ouvindo aqui. Joga Call of Duty. Já. Mas o vergem está fraco. Já, já, já. já. Então ta�. Agora estou com mais, estou com 12.200 e tal, acho que é Vê lá, vê lá, não é? Sim, sim, é Eu vi a por causa Tô com o querido, 1.99 Tá bom Só mais um pontinho Já viste o meu número, está com 2.20 2.20, nem aparece aqui na lista Só para ver que é tão mau, nem aparece Não, ainda não tem, não, tem jogos suficientes que é para aparecer aqui na lista Eu acho que só fiz para uns 3 jogos, não é? Acho que tens de 10, acho que eu fiz no mínimo É só me importar aqui o Calamura, senão esquece lá isso O Calamura só quer colocar tudo Claro O menino comprou a Uncharted para fazer Vamos seguir-se Eu já tive, mandou um novo gajo Não sabes jogar isso, é? Eu dou certamente nojo Eu mesmo, ontem eu estava a passar mal Ontem eu estava a passar mal Ontem eu estava a passar mal Não, mas é preciso coisa É preciso É diferente E terceira pessoa A terceira pessoa é diferente Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa E 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